Uma garota de programa travesti foi agredida na Avenida Leste-Oeste. Policiais militares estiveram no local e as informações são de que ela levou uma capacetada na cabeça. Aperta o play. Uma travesti foi agredida na Avenida Leste-Oeste após um cliente que estaria numa motocicleta receber o pagamento antecipado, mas de repente ela foi agredida. Não deu pra entender muito a história ali, né, Marcelo? Mas ela foi agredida. Exatamente. Não tivemos muitas informações claras a respeito do fato, mas dão conta de que, pelas informações que essa senhora nos passou, de que ela foi fazer um trabalho e acabou, inclusive, sendo paga já, mas foi agredida posteriormente. Aí, sempre quando tem agressão, a PM dá o apoio necessário, né, Marcelo? É, é uma lesão física ali contra a pessoa, né, que precisa ser investigada pela polícia e o responsável penalizado. Nesse caso aí, segundo as informações dela, foi fazer o trabalho aí, acabou recebendo, inclusive, o pagamento, mas não entendeu posteriormente porque foi agredida a capacetes. A polícia não localizou o agressor, né? A polícia foi pro local, fez tudo a diligência ali, mas não acabou não encontrando. O, Marcelo, os daí, vocês fizeram os procedimentos ali na região do ferimento e ela foi liberada ali, né? Exato, o pessoal fez toda a avaliação necessária ali, fez a intervenção necessária, mas essa senhora acabou não sendo encaminhada para o hospital.